MÚSICA O meu parceiro, Jimmy Rapp, cuja habilidade em sacar dinheiro falso só é superada por seu alto sentido de segurança. Faz um discurso aí, chefe. Sabe, eu estou na tima faz 25 anos e acho que ninguém já se meteu em confusão mais do que eu aqui pelo cabeça quente. Como é que você consegue trabalhar com ele, hein? Falando sério, se eu tiver que ir numa captura, é o tipo do apoio que eu gosto. É isso aí, apoiado. Depois, Álvares, na próxima eu deixo você saltar comigo. Que que é? Vai a mesma coisa no trabalho. O quê? Você força demais, encara como coisa pessoal. Você não chegará à aposentadoria. Aposentadoria não me interessa. Você não faça no cabeça quente, né? Vem cá, vem cá, eu trouxe uma coisa. O tal do Álvares tentando passar uma de cinquenta furada pra nós, hein? Presente de aposentadoria. Querendo se livrar de mim? Ocupo espaço no carro. Ah, que beleza, Richard. Me falaram que as frutas se apaixonam. Me empresta um dia? Prometo que eu deixo usar. Eu vou sentir sua falta. É? Obrigado. Escuta, eu sei que você tem um lance amanhã. Lê minhas cartas? Masters, não é isso? Onde? Qual é? Você não vai nessa sozinho. Tenho mais três dias na função que quero aproveitar ao máximo. De que adianta seguirmos a mesma pista? O fato é que somos parceiros. Claro que somos. E quando houver a captura, você vai estar lá comigo, como sempre. Certo, parceiro? Ah, sim. Obrigado. Me ligue quando voltar. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL